Que pariu? Que pariu? Cês gastando um perreco, né? Solta aí, solta aí, solta aí, solta aí. Liga pra Paola aí, deixa eu ligar. Mano, a mina quer me matar porque eu chamo ela de merendeira, cara. Que merda é essa? Que isso, cara? Porra, ela ficou me chamando de lixo. Liga pra Paola, mano. É o certo, cuzão. Relaxa, eu vou ligar pra ela de vídeo aqui pra ver quanto que ela quer pela cabeça dele. Ah, que isso, mano. Que porra... Não, Besouro, nem fala comigo não, mano. Filho, nós tava fazendo bagulho junto ali, eu vou guardar isso pra minha vida toda. Paola, como é que cê tá, minha querida? Tudo bem, Paola? Ô, Besouro, não se preocupa que ele tá pensando. Paola, meia, Paola. Tá ouvindo, Paola? Qual é esse cara aqui? Calma aí. Qual é esse cara aqui? Conhece? Conhece esse cara? Conhece? Vamos falar de negócios? Vamos. Beleza, manda um aló aqui aí. Tamo chegando. É nóis. Que fudeu, acerola. Otário. Você é otário. Rapaziada, rapaziada. Beleza. Tá se divertindo, né, gordão? Calma, relaxa. Calma, calma. Rapaziada, vamos falar de negócios. Calma aí, porra. Calma, calma. Me dá cola aí, duro. Não tem não, só tem uma. Ô, ô, peraí, cuzão. Fala pra Paola. Fala pra Paola. Ei, Red, Red. Fala pra Paola que eu ajudei a pegar ele. Porque eu tô devendo pra Paola. Calma, mas ela bate a dica. Ó só, nós não vamos entregar ninguém, entendeu? O certo é o certo. Nós temos que ter agora algum método aí de ganhar um dinheiro na situação sem entregar o cara. Que método? Ai, você não falou que o certo era o certo? Então se aqui é o certo, eu vou te matar pelo tanto tempo. Pera aí! Pera aí! Pera aí! Mata ele! Mata ele! Mata esse merda aí! Não, faz isso não, pô. Não, faz isso não, pô. Aí, bisouro. 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 Ô, bisouro. Chegou aí, bisouro. Chegou aí, bisouro. Ô, bisouro. Fica aqui, fica aqui. Ô, do rodo. Chegou aí, duro. Não, não, pera aí. Vamos trocar ideia aqui, meu mano. Dá o papo. Aí, tipo assim... Pô, eu sou cria, tá ligado? Pô, eu sempre mantenho o papo errado aí. Ele fica doido, né? A gente não vai te entregar não, pô. Não, pô, vamos entregar não, pô. Tá doido. A gente vai ganhar o dinheiro dela lá sem te entregar, tá ligado? Ah, então desajama aí. Eu vou cooperar então, pô. Vou desenrolar ali. Não, pode confiar em mim, pô. Olha aqui no meu olhar. Tá doido, a gente vai ganhar o dinheiro dela lá sem te entregar, tá ligado? Olha aqui no meu olho. Mas vou desenrolar, deixa eu ver se tá regaladão. Tá regaladão. Filho, pelo que eu vi aqui, pela postura que tu tá tendo, tu que é o patrão desses caras aí. Não, pô, o patrão de máscara lá, pô. Pera aí, segura aí. Entendi. Ô, Acerola, eu posso te dizer só uma coisa, Acerola? Não, não, não fala comigo não. A última coisa que eu vou te dizer que é pra você guardar no seu coração, já é? Não, pensava que era fechamento menor. A mina dançou com nós, filho. Ô, Acerola, Acerola, maldito homem que confia no homem, a confiança, Acerola. É uma mulher ingrata que te rouba, te abraça, te beija e te mata. Como tu confia em mim, eu acabei de chegar, tu já confia, pô. Visão, visão, visão. Homem é... Eu só acredito no sorriso das crianças, entendeu, Acerola? Visão. Fechou, fechou. Isso aí é pra tu aprender, nunca mais confia em ninguém. Ande com ele, de risada com ele, zu com ele, mas não confie nele, já é? Fechou, não, é isso. Guarde pro seu coração isso, cuzão. Guardei aqui. Relaxa, vamos deixar esses dois algemados aqui, traz a Acerola pra cá. Ah não, desalgema o perereco. Ai, dá tempo de você me dar um beijinho. Os dois algemados. Colega! Oi, eu tô liberada. Tá com nós ou com o perereco? Eu tô com o perereco. Tu tá com nós ou com o perereco? Então tu vai junto com ele. Que isso, cara. É... Pô, a mina é firmeza, a mina tá com nós, cara. A mina tá com nós, nós é a mesma fita, irmão. Tu tá com nós, não. Quem desalgemou a porra do perereco, irmão? Foi o besouro. Foi o besouro. Foi o besourozinho. Primo, o que você tá fazendo isso comigo, cara? Primo, ali quem faz é nós, visão. Pô, mas vamos trocar uma ideia. O que eu fiz de errado pra você, irmão? Você quer me fuder, pô? Nós troca ideia pela boca, pô, né? É só você quer se dar bem, eu vou me fuder toda hora com você. Com você eu só me fudo. Ô, Red, solta o perereco, por favor. Ele é meu amigo. Capacá, 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 capacá. Psss, 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 psss. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pô, vamos jogar assim, vamos jogar pro Tubarão. Calma, rapaziada, calma, calma aí, mano. Ó só, ó só. Pô, Red, eu espero de coração no final feliz. Deixa eu falar, irmão. Nós meteu o papaola. Tamo com o pacote aqui e tal, não sei o quê. Eu vou pedir pra ela 100 mil só pra levar o acerola até lá. Ela vai dar esses 100 mil. Certo. Ela vai querer matar... Eu vou tentar pedir um valor exuberante. 20 milhões, 15 milhões. Se ela não der, nós leva o cara vivo, ganhamos 100 mil, tamo bem. É isso. E se ela quiser meter bala em nós, Red? Aí ainda vai pra cima. Aí você vai bater a rádio. Pera aí, ela tem muita grana. Pra levar, pede 300, cuzão. Porque aí abate minha dívida. Pô, faz um final feliz pra mim, Red? Calma aí. Então por que você não sobra? Eu vou molhar a tua mulher e enfiar o dedo no teu cu, então. Pera aí, cara. Não precisa de tudo isso. Enfiei... Calma aí, calma. Cara, por que nós não ficamos devendo a vocês... Ó, escuta, escuta, escuta. Ó, escuta só. Por que nós não ficamos devendo a vocês um dinheiro, então, mano? Deixa a gente se livrar aí. Como assim? Deixa a gente livre. Ele não quer dinheiro. Não faz fiado, não. Nós faz fiado, não. Qual é, cara? Dá uma oportunidade pra nós. Não, vamos todo mundo ser feliz, então. Nós se divertiu. Vamos todo mundo se dar bem. É, nós se divertiu, pô. Vamos fechar uma amizade aqui, mano. É, é isso. Vamos todo mundo se dar bem. A amizade não tem preço, cara. Sabe por quê? Eu vou falar pra você. O bagulho aqui tá muito radical, cuzão. Eu cheguei aqui, amigo de vocês. Um tem que se fuder, mano. Ó, eu cheguei aqui, amigo de vocês. Depois vocês já me fuderam. Depois vocês viraram meu amigo de novo. Depois me fuderam de novo. Fala pra ele, bisouro. Maldito homem, confia o nome. Maldito... Ah, confia seu agulé, ingrata. Que te vende via caça. Que roube e te mata. Um, a Paula tá atrás. E o outro tá devendo ser cinquenta mil. Pô, nós tem dinheiro pra carai, mano. Ô, cuzão, cansei do... Calma aí. Olha só, mano, olha só. Calma, calma aí. Vai ficar aqui o acerólio e o perereco. Nós vai trocar uma ideia aqui. Só os caras que tá desalgemados, fechou? Deixa a mina aí também que ela não pode escutar, não, mano. Ô, mas deixa eu falar um bagulantes, por favor. Deixa eu falar um bagulantes. Se tu falar, nós... Pô, tá ligado? Calma, calma. Só me dá direito de uma vozinha antes de você ir lá falar com eles. Fala aí. Ó. Eu tô cansado dos dias de luta. Eu quero os dias de glória, por favor, cara. E você, acerola? Dá seu papo aí. Se defenda, irmão. Pô, minha vida tá na mão de Deus. É isso, gostei. Amém, amém. Deus vai guiar. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu vou cuidar dos presidiários aqui. Segura que a gente vai trocar uma ideia aí. Vem, chega aí, chega aí. Se eu morrer, eu vou morrer chorando igual esse otário. Vai lá, beri. Vai lá, beri. Segura aí, segura aí. Ô, balão mágico, você ronca demais, tá? Você tá no mesmo barco que eu, viu? É, pô. Seu merda. Ô, perereco. A confiança é uma mulher ingrata, perereco. Você só fala isso, porra! Você lembra da vez que eu te paguei uma picanha, né? O gizinho. Perereco, não tem isso. A confiança. Tá pilando. É confiança, perereco. Ô, bizorio. Você lembra da... Quando eu deixei você dirigir a velar, você lembra? Vocês tão em casa. Não, não, o que é isso? Tô em casa. É mesmo esse bicho que nunca me deixou dirigir nada, né, perereco? É. Pô, mas tipo assim... Se você quiser, eu deixo tu dirigir muitas coisas. E é? Por exemplo. Sim. Por exemplo. Por exemplo. Pô, Porsche, Lamborghini, R1. Eita, porra! Ele tem essa banca toda, perereco? Tem porra nenhuma. Tem porra nenhuma. Não, tô brincando, mano. Eu tenho uma calói só. Uma bicicleta. Calói. Aí não, hein, peraí. Mas e aí? Pensando pelo lado bom, uma calói... E aí? O que você tem me oferecendo? É a Ferrari das bicicletas, né? O que você tem? O que é a minha dancinha pra você também, viu? Opa! Aí mudou a história. E ela tá comigo, não tá com ele, viu, Bisori? Não foi o que ela disse pra mim. Amor, você tá com quem? Fala pra ele. Fala agora na cara dele desse otário. É um perereco. Otário. Com quem, amor? Perereco. Ô, Bisori, vai fechar com o cara que tem o clube de Perereco. Mozão, dá um selinho aqui, dá um selinho, Mozão. Só de brincadeira, né? É mesmo. Perereco... Perereco é sacanagem. Olha eu, porra. Acerola, porra. Cria DRJ. Vai fechar com esse nerdão aí. O bagulho. O bagulho é a noite sair daqui, todo mundo não montar uma ganga aqui, ó. Perereco. É... Acerola. E Bisori, caralho. Sabe o que você pode fazer? Soltar nós três aqui, nós recorrendo, filho. É mesmo, cuzão. Sabe por quê? O nerd já manda nessa cidade. Sabe por quê? Ó, vou falar um bagulho pra tu. Se você fosse brabão mesmo e os cara te considerasse, você estaria naquela reunião lá, filho. Exatamente. O cara te deixou excluído, filho. Caralho, pior que é, né, rapaziada? Então, mata os três ali, filho. Solta nós e nós mete o pé. Matar os três. Aí, ó. As ideias dele aí, Bisori. Já solta lá na banca, lá. Ah, correu, cara. Caralho, solta lá na banca. É, é, é. Vou soltar lá na banca. Não, não, ó, ó. Eu tava gastando, mulher. Você se fudeu. Eu vou negar, filho. Eu vou negar, filho. Que ideia foi essa, cara? Não, eu tava brincando, cara. Brincadeira? Você é brincante, cuzão? Agora você cavou o próprio túnel, viu? Não, vou falar que vocês que... Vocês. Mozão. Oi. Eu não tenho notepique. Tô apaixonado por você. Mesmo depois de tudo, o que aconteceu hoje? Foda-se, eu não ligo. Que bom, então. Ai, tô nervosa, eu não quero morrer. Você me quer? Igual eu te quero? Eu não tenho notepique, cara. Hoje eu vou te levar pra navegar em outras ondas. Só não pode ter muito perigo por causa do bebê. Relaxa. E o filho é meu. Você vai ter que pagar pensão. Você é engravida por fotossíntese ou sou otário, filho da puta? Você chegou muito tarde. Balão mágico. Você chegou muito tarde. Vocês acabaram transando, amor? Não, não. Aí eu falei. Só uma dança. Você é desses, então, que passa as fotos no Instagram e fala já peguei sem nem nunca ter pegado? Comédia. Ainda? Ih, tão rendendo o meu não lá. Fala, fala! Fala a Serola, seu puto do caralho! A Serola, vou te dar o papo, irmão. Negócio é negócio. Nós vem aqui, viramos o jogo contra você. Depois botamos você por cima de novo. Mas a mulher ofereceu... Calma, deixa eu acabar de falar. A mulher ofereceu uma grana irrecusável. A Serola, eu... Quanto eu tô valendo pelo menos? Ela me ofereceu 750 mil, mano. Olha, esse aqui já tá na mão da parte. E ele tava querendo que o Bisorinho matasse vocês três aí. Fala mesmo. Para de ser chinês, peraí. Se não tiver rodar aqui mesmo. Aí, aí... Não, olha ali. Olha essa merda aqui, cara. Por que que tu não falou isso pra nós, Bisoro? Porque... Caralho, Bisoro. Cara, ele tá inventando mentira, pô. Faz que o Bisoro é óbvio, mano. Vocês sabem o que é verdade. Ó, olha só. Olha só. Ô, Bisoro, olha só. Isso é x9. Eu tô pelo certo. Deixa eu falar um bagulho aqui. Olha só. O Bisoro tá fechado com vocês. Tu acha que ele ia ouvir um bagulho desse e não ia falar pra vocês, cara? Esse cara tá inventando história não, Bisoro? É. É pior que é. Eu cortei pro Red. Não cortei no Red. Ele veio contar pra vocês. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Ó, se liga. Eu tava pagando de novo. A situação é... Perereco, o Acerola falou pro Bisoro matar nós três, sim ou não? Perereco. O quê? O Acerola falou pro Bisoro matar nós três, sim ou não? Eu sou sujeito homem, parça. Tu é sujeito homem. O Acerola falou assim. Ae, Bisoro, tá vendo? Os caras tão lá de reunião... Tem de verrada aqui pra cair. Correto. De reunião lá, excluíram você. Você não é porra nenhuma pros caras, certo? Por que que você não solta nós e mata os três? Acerola, você Acerola, falou pro Bisoro matar nós ou não? Pô, irmão. Tipo assim. Ele é sujeito homem. Sem acracetar. Sem gaguejar, porra. Só o gato... Não tô gaguejando não, cara. Ele tá me atrapalhando. Não dá um pau. Não dá um pau. Não dá um pau. Deixa o cara falar. Deixa o cara falar. Sim ou não? Não, papo reto sempre. Óbvio que não. Como é que eu vou falar uma merda dessa situação? Não. Agora, agora, agora. Agora, agora, agora. Que porra! Bisoro, você falou... Você escutou a senhora falar pra tu matar nós? Sim ou não? Ó, você sabe que eu sou um cara... Que eu sou um cara que tipo, pago de louco... Porque o modo desesperto é achar que todo mundo é beijo. Tava parrendo de louco. Falei... E aí, peraí. O que você tem me oferecer? Aí ele... Ah! Já deixei você andar de velar e pá. Pra soltar ele, tá ligado? Aí eu falei pra mulher. O que você tem que oferecer lá? A dancinha. Aí, peraí que falou. É. E a dancinha. E eu tô com ela. Você pode soltar nós dois. A gente ir. Aí eu fui pra ele. O que você tem que oferecer? Ele... Ah! Calói. Tá ligado? Eu fico brincando de bicicleta. Ó, eu falei. Ó lá. Os caras tá lá, ó. Ele falou assim mesmo. Olha esse daqui. Os caras te consideram como nada, ó. Se você... Se os caras te consideraram... Você tava na reunião ali com ele, ó. Eu falei. É mesmo, né? Aí ele falou. Eita, Cerola. Tá morrendo a mão do besouro, Cerola. Aí ele disse. Sabe o que você faz? Mata os três, solta a gente e a gente vai fugir. Eita! Que pariu! Ele vai se perder agora, mano. Tô tentando te ajudar, Cerola. Aí tu me deixou fracão, né? E nós deixou ali o besouro, né? Pô! Pô! Mas uma coisa. No final ele falou brincadeira. Brincadeira ele falou. Não. 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 Mas vem cá. Você falou também que... É, porra. Falou que não falou nada. Ele falou brincadeira. Eu vou dizer. Não. Não. Mas eu vou dizer pros car... Aí, parareco de solta na banca. Solta na banca. Tô mentindo parareco. Tá na oclusão. Irmão, é o seguinte. Se tu fosse sujeito homem, tu ia falar. Eu falei, mas falei zoando. Entendeu? É. E não ia falar que não falei nada. Não falaria nada. Bona do veredito. Bora, bora. Aí, Red. Não esquece de mim não, Red. Com todo respeito. Leva ele também. Desalgema ela e deixa ele algemado aí, mano. Joga ele pro tubarão ali no mar. Calma aí, calma aí. Eu tenho um Tourette, moleque. Ô, Red, não mata meu parceiro não, Red. Ele falou brincando. Polícia, polícia. Eu tenho um Tourette, mano. Fudeu. Alguém denunciou. Vai me matar só porque eu sou doente. Tá algemado ainda? Tira o gema da moça aqui. Que porra foi essa? Tu amortizeou a queda. Ai, caralho. Caralho, Acerola. Vai rodar porque... Cara, eu tenho um Tourette, cara. Vai me matar só porque eu sou doente, né? Fechou. Tá achando certo isso aí, né? Ok, beleza, beleza. Acerola! 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 Porra, bisouro. Eu te chamei pra dar uma volta de bicicleta, fi. Desalgema o cara aqui, ó. Legal. Desalgema a moça aí, desalgema a moça aí também. E ele vai fazer... Não, desalgema ela que ela vai salvar ele. Eu acho que todo mundo merece sua segunda chance, né, Acerola? Não, vou desalgemar ele também. Ah, eu desalgema ele sem querer! Não, não, desalgema ela leva ele na polícia pra desalgemar. Não, era pra desalgemar mesmo, cara. Era pra desalgemar ele? Valeu, já fizemos. Pereireco, agradeça nós por estar salvo aí, viu? Pô, cê é louco. Tamo junto, primo. Aí, dá atenção lá naquela parada lá, tá ligado? Já que eu tive uma participação aí pra achar isso em comédia aí. Algemada é foda, ó. Ó, teu maior é esse, teu maior é esse, ó. Teu maior é esse aí, ó. Ué, eu não posso ter habilidade não. E como é que cê vai descer? É. Deixa eu te levar lá. Só que sobe e desce. Truco, tu taca pra cima, vai pra baixo. Sem perereco. Deixa ele me desal... Ô, bisoreme, desalgema. Você vai ficar aqui, pai. Você vai ficar aqui, pai. Não, desalgema ela aí. É, desalgema ela aí, eu vou ficar aqui. Não, tu vai ficar aqui o paralho, irmão. Por que que eu vou ficar? Tu vai pra Paola, perereco. Bota ele na minha moto aqui, ô, do rodo. Cara, tem que desalgema eu subo aqui, cara. Tu vai pra Paola, perereco. Não, vai desalgemado não, cara. Tu vai fazer merda. Eu não vou fazer merda não, cara. Não, vai, deixa algemado, deixa algemado, deixa algemado. Deixa algemado, deixa algemado. Tá aqui, preco, sabe aqui. Pô, esse cara não? Bora. Pô, calma aí, calma. Pô, irmão, me ajuda aí, cara, por favor. Sabe qual é? Mano, eu posso tentar te ajudar, mas o foda é que, mano, porra, os caras sabem que eu sempre mato, aí contigo eu não vou matar, mano, tá ligado? E o foda é que tu mentiu ainda, mano. Ah, mano, é porque você tá tentando ser uma pessoa melhor, cara. Entendeu? Você tá... Fala assim que as pessoas que você matou hoje tá perturbando o teu pesadelo, entendeu? Pô, deu um beijo. Bora, bora, gaga. Você quer dar novas oportunidades. Mano, o perereco tem que cair, eu acho, não? Não! Não, eu tô junto nessa dívida aí. Vamo lá ver o outro. É, tamo junto. Ele vai pra Paolo, vai pra Paolo. Vamo lá dele lá. Vamo lá dele lá sozinho, ó. Ó lá, lázinho, ó lá ali pra baixo do perereco. Pega a visão, vocês. Mano, eu tô com a boa, acho, velho. Qual que é a boa? Vamos tentar... Mano, eu não sei. Vocês falam assim ou não? Acerola, ó, vou tentar fazer a boa pra tu, mas tu vai ficar aqui parado, fechou, mano? Se tu vacilar e tentar fugir, eu desisto. Acerola, velho. Ó, chega geral, chega geral aqui. Ó, primônio, vamo tentar salvar o Acerola também, ele é gente boa até. Calma. Deixa eu te tirar. Ó, gargão. Eita, porra. Tirei eu aí. Pera aí, cu. Vai dirigir, vai dirigir a algema. Me desalgema, cara. Eu não vou fugir não, cara. Ô... Vai, cara. Vai, desalgema eu. Você tá desalgemado, Acerolinha? Não, desalgema eu. Acerolinha, você não vai tentar pegar essa moto, né, Acerola? Não, tava só ali. Acerola, eu tava tentando fazer a boa pra tu, Acerola. Acerola. Calma, calma. Só levantou a moto, cara. Tu vai morrer e eu juro, eu não tô nem brincando. Não, só levantou a moto, cara. Ah, só levantou a moto. Desalgema eu, desalgema eu aí, cara. Calma aí. Calma aí, mano. Fica parada aí, Acerola. Não vou correr não, cara. O Red, o Red, cheguei, cheguei. Vem cá. Cheguei, cheguei. Dá um papo. Levanta a mão pra ele. Levanta a mão pra ele. Vai ficar com a mão levantada. Vou te levar logo, irmão, tá? Tentando fugir, não vou pagar de maluco não, irmão. Fé em Deus. Eu fugi não, irmão. Fé em Deus, o certo é o certo, o errado é o errado. Tentou dar despertinha, fugiu com a moto, achando que tava desalgemado. Bora, 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 bora. Tu acha que eu fiz isso, irmão? Ele tá desalgemado, velho, tá desalgemado. Bora, 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 bora. Só levantei a mão. Bora, troca, vai, 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 bora. Entra na rádio vocês aí, ó. 621. Era pra me ter fugido? Aí tu fala rádio pros caras. Ele vai morrer, ô bicho burro. Tá na rádio? Tu vai fazer isso comigo, cara? Quaseiro, olha lá. Vagabulo na pista x9 é de graça. Eu vou estar ganhando 750 mil, irmão. Não, não. Que isso. É uma vida, irmão. Eu posso te dar esse dinheiro. Eu posso te dar esse dinheiro. Vai, lógico que tu vai me dar. Cara, eu posso te dar esse dinheiro. Eu juro pra você. Lógico que tu vai, vai, vai. Relaxa. Por que que tu tá desacredindo em mim, cara? Vou estar esperando. Eu vendo meu corpo, faço um monte de merda, cara. Vou estar esperando no fixe, relaxa. Vou estar esperando. Sério? Me dá três dias pra eu te dar esse dinheiro. Não, cara. Mano, 750 mil, mano. Cara, você tá passando fome, você deve ter muito mais dinheiro que isso, cara. Não tenho. Tá louco? Eu tenho 200 mil no banco, mano. Aí? Por que que tu quer mais, cara? Tu já tem motos, já tem armas. 750 mil, irmão. Ué, irmão. Tem pessoas que não são gananciosas. Eu sou. Ué, cara. Dinheiro pra mim importa muito. Tem que saber que o dia... Você vai ter que... Tem que... Tipo assim... Esse sangue que tá nas tuas mãos, velho. Menos um era menos peso. Cara, se tu me deixar vivo, três dias eu te dou um milhão. Relaxa, irmão. Ela vai me dar meio milhão. Cara, eu te dou um milhão daqui a três dias. Ela vai me dar 750 mil pra dizer. Tá, te dou um milhão e meio. Um milhão e meio. Sério, confio em... Um milhão e meio daqui a três dias. Rapaz, não sei. Não confio não, mano. Já era. Tu quebrou minha confiança, meu parceiro. Cara, eu não fiz nada contra tu, cara. O balão mágico. Ora, ora. Sabe, rapaziada. Tranquilo. Opa, salve, salve. O problema tá na mão, viu, patroa? Aí, ó. Obrigada. Com licença. Com licença. Com licença. Eu trouxe outro aí, Paola, pra você também. O Perereco. O Perereco tá sequestrado por nós. Se ele quiser quitar a dívida contigo, ele não fez porra nenhuma, tá? Não. Não, quem deu a localização do mano aí foi eu, tá ligado, Paola? Peraí, velho. Vai ficar metendo louco, Perereco? Vai ficar metendo louco. Ele sai do carro. Vai ficar... Misericó. Opa, volte aqui. Volta aqui. Ah, uma voltada na cara dele, por favor. Se ele coisar, se ele sair, só dá um. Eu... Alguém tem algema aí, por favor? Vini, como é que você tá, meu? E aí, meu cria? Tô na paz de Deus. Ai, gente. Tô na paz, beleza. Vixe, essa faca aí, Paola, na mão. E aí, Paola, sai comendo aí. É, a faca 47. Eita, porra. É, então, gente. Quer esperar o Gago vir, não? Espera o Gago vir. Não, vou esperar. Cadê quem tá com a gema aí? O Gago... A senhora também tá com a gema. Paulinha, que saudade. Saudade, querido. Tudo bom? Bota aí, Paulinha. Bota aí, Paulinha. Deixa eu ver isso aí. Gente, aponta a arma pro acerola, por gentileza. Ô, mamãe, esse daí... Acerola é meu irmão aí, mamãe. Não faz nada com ele, não. Ô, meu Deus, você vai ficar... Ô, Dona, Dona, Dona. Vai ficar sem, irmão. Ele não tá com o esparador na boca? Ah, já é. Ah, já é, bom. Posso falar com a senhora aí, Dona? Não, deixa só... Desalgima ele pra mim, por gentileza, Red. Continua apontando a arma pra ele, por favor. Mas verifico ele não tá armado aí, ô... Aí, chefia, chefia. Ele não tá não, relaxa. Tá não, tá não, tá não. Deixa eu só checar se ele tá armado ou se não tá. Pera aí. Tô não, tô não. Vou checar aqui, pera. Eita, Paola, sempre elegante, mano. Calma aí, calma. Calma aí. Sim, né? Calma, ô, Johnny. Ai, foi mal, pera. Pera aí, sem falar nada aí, pera. Era um fudido, não tem nada. Deixa eu dar um negocinho aqui pra ele. É, toma aqui que... Deixa eu dar aqui um negocinho pra ele. Pô lá, primeiro eu quero que você explique pra nós o que que tu mandou nós... É, pô. O que que ele fez? Não vai ter nem nada. Tu vai ver que essa novinha aí tá no erro. Tu não lembra de ontem, não? Eu lembro, muito bem. Não, não tô falando com você não. Só tá ele, Besouro, porra. Só tá ele. Eu não consigo, eu não consigo. É, Besouro. Que cara inútil. Eu não... Eu não consigo ter esse puto. Então fica aí na frente dela aí, fica assim aí. Fica pra lá. Fica na minha frente. Bate a cabeça aí, vai, Besouro. Bate a cabeça na minha frente. Me revista de novo, imbecil. Bate a cabeça. Eita, porra. Me revista de novo. Imbécil? Sai da frente aí, por gentileza. Aí, cara. Ai, ai, pô. Toma aqui esse negocinho que eu vou te dar primeiro. Não, explica pra mais o que é isso, cara. Era? Bate a cabeça aí, Besouro. Tá zaralhando, mano. Como é que eu bato a cabeça, porra? Toma aí, por gentileza esse negócio que eu te dei. Vai e volta. Tomou. Tenta dormir aí. Tenta dormir aí. Toma o chá, mano. Toma esse negócio que eu te dei, esse comprimido. Ô, ô, Dona. Ele tá me segurando aqui, tá ligado? Eu não gosto. Eu vou revistar de novo! Mate a cabeça! Porra, Bisouro, sempre tu dizer... Tá me revistando, cara, porra! Sai de perto e tem um jagunço! Porra, mas... Mano... Cara, olha essa criança de merda! Ô, Bisouro, toma um chá, mano. Toma um chá, porra! Toma um chá aí, véi. Tenta me revistar aí, ó... Ô, Bisouro. Toma um chá, cara, porra! Demoso! Aí, Menor, papo... Boa! Toma aí, porra, gente, esse primeiro comprimidinho que eu te dei. Paulo, eu quero só entender a história antes, porque nós... Tá ligado? Nós também queremos entender o que é o certo, o que é o errado. Quero saber o que aconteceu, porque nós, entendeu? Trabalhamos com comida e também com emoção. Nós queremos saber a história de que o amigo vai ser morto. Tá ligado? Então... Toma primeiro esse comprimidinho, rapaz, porra! Não, não vou tomar isso aqui, não. Não sei o que é isso. Só toma! Pô, você tá confusindo a tua cabeça, tu não vai tomar, rapaz! Qual foi, Menor? Vai, toma logo! Deixa o bicho pegar o dinheiro, mano! Deixa o bicho pegar o dinheiro, mano! Deixa o bicho pegar o dinheiro, mano! Não, calma aí, calma aí, paulo! Aí é foda, paulo! Tu nem pavou nós ainda, nem pô! Tu já saiu matando para, paulo! Aí você fodeu uma hora aqui de história, paulo! É o que, paulo! Não, pera! Não, pera! Você me escudeu, paulo! É o que, paulo! Não, pera! Uma hora, uma hora! Uma horinha, cara! De relógio... Gente, presta atenção! O cara... Cinco puzil na cara dele! Não, mas ele... Eu mando o cara tomar o comprimido! Não, mas ele é fogado assim mesmo, ele é louco! Calma aí, calma aí! Paola, todo mundo tem seu momento de delay! Entendeu? É que eu sou novo nisso, desculpa! Mas a gente tá me caraca ainda pra ficar uma hora aqui! Vamo lá, pera! Vem aqui! Matou o pariu! Calma aí, Paola! Sobrou pra mim, puta que pariu, cara! Ah, calma! Agora a gente vai conseguir esse ventinho! Mataram ele! Mataram ele! Não, ele deitou ele pra descansar! Ô, Paola! Vou falar... Aí, Paola! Todo respeito! Vamos tirar tua rapazeada daqui pra nós tirar uma conclusão aí, depois ele volta, entendeu? Eles ficam na mesinha ali e tal... Tá, vamo lá, gente! Vamos lá, você correge! Tu sabe que com nós não tem essa, Mazinho pro nosso peixamento tá aí! TH, meu cria! O Mazinho não tá aqui porque ontem o pessoal da CV... Ô, Paola, é o seguinte, Paola, porra! Ó só, ó só, ó só! O Mazinho contratou meu serviço ontem! Foi lá na porra da comunidade! Falou que o carro que esculachou ele subiu lá! Eu falei, irmão, sobe, a casa é sua! Quiser matar o cara, fazer o que quiser, a casa é sua! Porra, tratei o cara mó bem! Agora, porra, o trabalho sob encomenda! Quantas horas que a gente tá pra pegar esse cara aí? O Mazinho, uma hora já, velho! A gente ficou uma hora atrás do cara! Pô, isso porque a gente descobriu que cê tava atrás dele! Posso chamar teu primo aqui, o TH? Posso chamar teu primo? Ele te contar o negócio? TH, vem aqui! Calma aí, você já tava atrás dele? Ô, Paola, mas olha só! Ô, Paola! Assim, Paola, nós... Ele matou... Mas assim, Paola, olha só! Nós quer saber como é que o Pinóquio morreu pra baleia! Que isso, moleque! Tá ligado? Ah, vou te chegar à conclusão! TH, conta aí como tudo aconteceu aí! Tudo tipo assim, Paola! Nós tem que saber... Exato! Nós tem que saber todo o enreiro da história! Entendeu, Paola? É sim! Nós tem que saber porque que o pequenino roubou o diamante! Porque... Tipo assim, tudo tem... Sabe, não? Mas, pô, tu chegou e bum! É que eu pego saco cheio desse cara aí! Ele tá enchendo saco cheio de uma porra! Matou o Mazinho ontem! Mas não tá em coma até agora! Não tem, só tem uma! Porra! Bota esse bicho ali perto ali, ó! Ô, TH, conta aí o que aconteceu ontem! Porra, é uma história longa, mano! É, então... Agora nem eu quero mais saber da história, mano! Porra, vai! O que aconteceu aí é que ontem o cara chegou roncando pra mim, me desrespeitando... Mas do nada, do nada! Do nada! Desrespeitou fuma! Desrespeitou fuma! Eu ia embora! Eu ia embora da corrida, eu não fui embora porque o Red chegou pra mim e falou assim... Qualquer 100 mil amanhã na tua mão, você me dá e eu vou lá e te trago a cabeça do cara! E ele estava aqui com a cabeça do cara, eu mandei ele tomar o remédio, um fuzil apontado pra cabeça dele, ele não atendeu, eu fiz o que devia ser feito! Mas eu acho que você tomou decisões... A gente toma, meu querido! Eu acho que você emocionou... Você emocionou um pouco, hein, Paulinha? É, eu fiquei emocionada! Eu fiquei um pouco emocionada! Então, Paulo, deixa eu dar um papinho aqui... É que a presença dele aqui me emociona muito, tá sério? Porque, tipo assim... Ô, Paulo, deixa eu entender aqui as ideias pra você entender qual que é a cena. Eu não sabia, tá ligado? Aham! Esse mano também fogou comigo, tá ligado, Acerola? Uhum! Só que nós até que, tipo assim... Ele fogou com todo mundo, ele fogou passado por isso! Ele fogou com todo mundo! Eu percebi que ele é folgado, tá entendendo? Não é que ele folga com os outros, é que ele já é folgado! Ele vai folgar com todo mundo, tá entendendo? Ele tá se passando muito já, mano! Ele só não folga! Ele só dá certo com pessoas igual a ele, tá ligado? Eu tenho, eu tenho! Meio cabuloso das ideias, tá ligado? Talvez aqui não seja o local dele! Os verdadeiros cria do RJ, na verdade, né? Tá entendendo? Ele se dá bem com esse tipo de gente! Perereco, rapidão, Perereco! Deixa eu sumir a situação aqui! Pô, Paula, tipo assim, nós trabalha sobre encomenda, entendeu? O Mazin encomendou o cara, não foi nem tu! E pô, nós chegou aqui, nós queria... Entende? Todo o enredo, tá ligado? Eu sei, amigo! Mas no final, pô, tu só chegou e matou o cara! É que eu tô emocionado, eu acho que eu tô grávida, sabe? Eu acho, não tenho certeza ainda! E aí eu fiquei muito emocionado, porque ontem ele e o pessoal do SV derrubou o Mazin e um soldado meu, acredita? O TH foi o único que ficou vivo pra me contar a história! E eu nem sabia que o SV tava colando, que ele tava colando com o pessoal do SV, né? Pegue a visão! Deu maior berimbolo ontem! Mas tipo assim, Paula, na próxima, pô, deixa nós tá ligado, hein? Não, sim, sim! Tu nem pagou o dinheiro, já passou o quadro e os caralhos! Não, mas eu vou lhe pagar, vou lhe pagar até mais! Vou lhe pagar mais e ainda vou lhe dar munição! A próxima guerra que você tiver, você me avisa que as munições de fuzil são por minha conta! Não, isso aí nós compra, relaxa! Isso aí nós compra, relaxa! Paga só um pouco a mais só, entendeu? Deixa eu só cortar você um segundinho aliado! É que assim, aproveitando esse adendo aí, ô Paula, qual que é a fita? Vai desovar, mano! Vamos botar ele na cova lá no morro! Olha essa merda! Eu tenho um participação, tá ligado? Cara, essa menina levou pro coração! Que porra é essa, cara? Permissão pra deixar ele lá na cova mancada lá no morro? Permissão, permissão! Permissão fechou! Vai deixar ele vender, né? Claro, porra! Isso aqui é otário! Isso aqui é otário! Isso aqui é otário! Já entendeu, né? Como assim? Perdeu! Cara foda, se volta com o loirinho! De porra nenhuma! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Foda-se, tchau!